Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, trazendo pra vocês mais vídeo épico como sempre É o seguinte galerinha, o que vocês estão vendo aqui é com o Mind Simulator que eu estou hoje né Como vocês viram aí, e eu vou estar ensinando pra vocês como fazer bastante Rebrit muito rápido galera É o seguinte, vocês estão vendo aí que eu tô com 42 apenas porque, vamos dizer assim, que eu não tô jogando muito Mind Simulator Vamos dizer assim que, cara, eu vou começar a jogar agora Porque é um dos jogos mais que estoura aí, vamos dizer assim Cara, madrugada, ele sempre quer passar do jailbreak, entendeu, ele é um dos jogos aí que tá mais passando jailbreak nesse momento, entendeu É um mapa aí que tá sendo bastante legal, e eu sei que vocês estão gostando muito aí, entendeu Que o meu irmão gravou bastante ele também, vocês acabaram de ver ele por aqui Tá escondido por aqui ele ó, vamos ver se nós achamos ele aqui ó Não, ele foi pra outra ida, certeza Ele já foi pra outra, já, tá no dinossauro, ele gosta de... não hein, ele gosta do T-Rex Ele quer montar lá, vamos pro Acre galera, vamos lá pro Acre Uhul, nós é índio, vamos lá Tô brincando galera Eu não sou do Acre, mas queria ser cara, eu queria ser índio Olha só isso aqui É tipo zoeira, eles estão ligados né galera, calma aí É uma coisa bastante legal né cara Olha só, olha lá, já tá ligado com a força na mão É a morte, é o louco, calma aí véi O cara tá sendo estrela dele, ó Sei não hein, esse cara tá brilhando demais cara Eita menino dos inglês Ó, mochila dos Estados Unidos, do vamos da América Menino dos inglês Calma aí, calma aí bichão Então galera, é o seguinte Basicamente, aí vocês estão vendo aí o que eu tô usando Eu deixo bem à vista aí Meu irmão, acho que ele esconde a parte dos hate aí né Deixa eu fazer um chapéu O que eu tô usando neste momento Eu tô usando esse Red Skeleton aqui que é o meu pet né O Red Skeleton Deixa eu ver se ele aparece aí pra vocês Que ele tá meio bugado cara Ele não quer aparecer não, tá meio vergonhoso ó Tá bugado meu pet galera Não sei o que tá acontecendo Mas tá dessa forma aqui ó Eu chamo ele, ele fica parado aí Deixa eu ver meu irmão Deixa o meu irmão pegar o pet dele Que o pet do meu irmão certeza tá bugado cara Deixa eu ver Vamos ver se tem alguma coisa a ver com eu só Ou ele também Vai saber né Acho que não, que eu não tô vendo pet dele nenhum Ou ele escondeu, certeza Então parece que ele escondeu Tá falando aqui, eu não tô vendo Você tá vendo meu pet aqui ó Pergunta pra ele se você tá vendo meu pet Que pendurado, que grande, sei lá Tá aqui, tá aqui voando aqui ó Então, tá abaixo dele, meu irmão tava Então galera, é basicamente o seguinte Olha só Primeiramente vocês vão ter que pegar itens Como este aqui ó Você tem sua preferência Eu já vou explicar já Os itens melhores que você tá coletando aí Não é de velocidade Vamos dizer assim Não é de salto, de pular Não tem nada a ver galera Não pega essas coisas assim Que tem essas habilidades, entendeu Cada pet, cada hate Tem hates assim, tipo chapéus Tem sua habilidade Ou seja Eu gosto da habilidade de Vamos dizer assim De coletar, vamos assim O Orivaluí, entendeu Tipo Orivaluí aqui eu pego 2.2 Eu tenho duas coroas dessa aqui galera Ou seja, é o dobro Cada uma dessa Cada uma dessa aqui Dá o dobro O microfone já desceu aqui, cara Já atrapalha demais já É o seguinte Então vocês estão vendo aqui Que elas são Vou dizer assim Ela é focada só no Orivaluí, entendeu Olha só É 2.2 Ela é focada só nisso, cara É muito top aí Esse óculos aqui Eu acabei tirando ele Mas o óculos aqui também Dá bastante aqui Ele dá 1.8 Ou seja E o Minepore galera O Minepore também é bom Porque o poder da sua arma Vamos dizer assim Se ela coleta apenas 20 Vai coletar bem mais que 20 Entendeu Vai coletar uns 40 e pouco Por aí se for o dobro Entendeu É basicamente isso Vocês estão entendendo, né Ou seja galera Agora que tem uma loja de rebirt É a principal forma de você conseguir Comprar os itens tops aí Ou caixa, sei lá Lendária de hate e tal Pra você conseguir ficar Épico mesmo de verdade Você vai ter que fazer rebirt, né Logicamente Porque cada rebirt Eu não sei quanto ponto que dá Mas dá bastante aí Eu até vou pensar mais sobre isso aí Que eu não tô Sabendo muito sobre isso não Parece que vai dar 20 tokens desse aqui Parece que é tokens o nome desse Negocinho aqui É rosa, né Então olha só Eu tenho 40 tokens aqui É tokens mesmo Tá mostrando aqui do lado Aqui, ó Bem aqui do lado Ou seja, galerinha Você escolhe esses itens assim O seu pet também Se você quiser O minepour Você foca em um, galera Ou oreo e valor Ou minepour Ou speed Vamos dizer assim Speed pra cavar Entendeu Speed que eu acho que é pra cavar Não sei como é que é o nome Que é pra cavar mais rápido Olha só Tô com essa ferramenta aqui Eu posso não usar essa bomba Porque essa bomba ajuda bastante Pra eu poder fazer Vamos dizer assim Rebirth também Mas eu vou tá comprando As ferramentas Como vocês vêm Entendeu Vai ficar bem melhor aí Mas o Rebirth vai demorar Bem mais, cara Pra mim, entendeu Porque eu não tô com minepour aí Ou seja Se eu não tenho minepour E tô focado só no oreo e valor A bomba age bastante pra mim aí E é bem de boa aí Pra mim também E olha só Vamos começar a cavar aqui já Vamos ver se nós encontramos Um Dino aí Um Dino Assuaro Galinha, sei lá Que ele tem cheio de penude Tá ligado, né Já Olha só Vamos procurar aqui rapidinho Que é bem legal E vamos ver se nós encontramos Um minério aí top também Deixa eu descer aqui rapidão Cara É bem demorada Essa ferramenta aqui Ela tá demorada Porque ela não é da melhores Vamos dizer assim É 108 milhões Pra quem Galera, vamos dizer assim Que se você pegar Esse oreo e valor aí Ou seja Vai aumentar cada vez mais O dinheiro dos seus Dos seus minérios O dinheiro que você pega Do seu minério, ó Deixa eu tirar tudo aqui Pra você ver, ó Esse aqui é 2 milhões e 100, né Vou retirar todos aqui Vou tirar esse aqui Tirei Agora vou no outro Eu vou tirar Eu vou no outro E vou tirar também Agora o pet O pet é só deixar sem Agora quando tem como tirar os pets Deixa eu ver aqui Não tem como Desequipar ele Mas acho que não tá equipado com ele Ou seja Ó o valor agora do Do minério, galera Só 500 mil Só apenas, entendeu Ou seja Até o minepower ficou menor Vamos dizer assim Mas se você tiver minepower Bastante Você vai quebrar isso aqui Rapidinho Mas você que tem suas coisas, galera O valor aí aumenta muito mesmo Pra mim, ó Eu vou utilizar aí, ó Meu pet pra ver Deixa eu ver Que ele tá meio bugado agora, ó Mas não mudou em nada Meu pet tá só vai Aquele pet só aumenta A venda das minhas coisas Vamos dizer assim Vamos pegar meu rate lá Rapidão Pra você ter entendido, galera O que eu tô querendo dizer pra vocês aí É bem simples mesmo, cara Não tem como você não entender O que eu tô falando aqui Entendeu? Olha só Deixa eu pegar o óculos agora Vou usar ele também Pronto Ou seja O valor aí, galera Vai aumentar bastante aí A sua venda Vamos dizer assim Tipo assim O valor de cada bloco Se esse bloco aqui vale 2.700 Cada bloquinho assim, ó Peguei bastante já Ou seja Já peguei muitos Muito mesmo aqui já Descendo, ó Ou seja O minero aumenta O preço Aumenta tudo, galera Ou seja Se eu sou minerador Que eu coleto com essa bomba aqui Por enquanto Porque se você tiver Vamos dizer assim 5.000 robux Pra comprar uma ferramenta Igual a do meu irmão Vai ser melhor pra você Mas quem não tem Então vai ter que chupar o dedo mesmo Vamos subir lá em cima Pra ver se a gente pode fazer rebirte já Mas eu creio que não Porque a bomba que faz Com 38.000 já Já poderia estar fazendo já Eu não posso fazer Porque Vamos dizer assim Eu não tô com a bomba Vamos dizer assim Cada rebirte dá 20 tokens Cada rebirte dá 20 tokens Parece Deixa eu ver aqui Rapidinho Vamos clicar no rebirte Cada rebirte dá 20 tokens Ou seja Tem uma arma lá Que é 20.000, cara 20.000 tokens aí Mas eu acho que é 11.000 rebirte E vai demorar muito Vamos fazer isso Vamos fazer aqui rapidão Vamos pegar a mão Pra vocês verem aí Como é que é legeiro Ou seja, galera Com a ferramenta também dá Beleza? Não se preocupe Que a ferramenta também é boa Pra você fazer bastante rebirte aí É rápido e simples também Tudo bem? Assim você vai poder estar Comprando caixas Lindária Sei lá Você vai comprar o que você quiser aí Tipo o que tiver lá Ferramenta também Entendeu? Eu tinha 800 Eu gastei tudo Porque eu queria pegar Essa coroa que eu tô agora Porque ela aumentou mais ainda O preço aí Do que eu pego aí De... Vamos dizer assim Que eu pego aí de... Vamos dizer O valor Do dinheiro Entendeu? Olha só Vamos jogar mais aqui também Vocês vão ver só Vou ajudar bastante E galera É o seguinte Nesse mapa aqui Não tem muito o que fazer Não é muito divertido Jogar ele E tal Mas vamos assim É divertido jogar ele galera Só que com os amigos Por enquanto Quando você farma As coisas assim É meio chatinho Entendeu? Só que quando você pega Os itens legais aí De se divertir muito Nossa Fica muito épico mesmo É bom pegar os itens tops Pra você jogar com seus amigos E mostrar que você é muito bom Você é habilidoso nessa área Olha só Aqui tem uns De preço bem alto Aí pra mim Joguei lá Já ele vai destruir lá Pronto Destruí lá também Aqui eu já tenho mais do que eu preciso Veja só Qual a bomba Que eu peguei Qual a bomba Eu peguei Quanto eu peguei 200 milhões Com 38 Com 46 mil Desse aqui Vamos ver quanto vai dar 450 milhões Ou seja Mais que o dobro Entendeu? Vamos fazer o rebate aí Rapidão Pronto Já fiz um Vamos dizer assim Agora vou pegar Com essa ferramenta aqui Pra vocês verem Vamos pegar um pouco Com essa ferramenta aqui Eu ganhei 20 aí Vamos dizer assim Não posso pegar daqui Então vou pegar essa aqui Esse aqui vai demorar Bastante Cara Nossa Que demora Que vai fazer isso aqui Mas não tem jeito Galera Mas quando você for vender Quando você for pegar Alguma coisa aí Vai dar bastante Ou seja O mine A mineração aumentou bastante Olha só A mineração também Mine pur Tá bastante também Ou seja Ou seja Estou pegando muito também Mas você pode pegar Bem mais aí Ou seja Estou pegando uns 300 aí Cada batida Que eu dou na pedra Deixa eu ver quanto que é Deixa eu pegar de novo Aqui rapidinho Vamos ver De mil Vou pegar quanto Vamos dar uma olhada aí Rapidinho Vamos ver Vamos ver E agora deu Vamos dizer assim Uns 400 e pouco Não 327 327 Eu peguei Então vamos lá ver O que a gente pode estar comprando já Não é que não peguei nada ainda Vamos dizer assim quase Mas eu quero comprar Uma ferramenta melhor 5 milhões aí galera Vocês viram aí Que é bastante mesmo Tenta pegar Nas caixas épicas também Que é a chance De conseguir galera Ou seja Vamos dizer assim Nisso vai ficar bem difícil Mas se vocês quiserem Eu vou trazer uma conta nova aqui Para trazer desde o começo Entendeu Fazendo desde o começo Para ver como é que faz Entendeu Isso aqui tem um valor de 1.3 É muito pouco Entendeu Olha só Vamos ver aqui Crates aqui Eu tenho 900 e pouco Dessa aqui Vamos dizer assim galera É 2% de chance De pegar um item lendário Já peguei de primeira Tá vendo Peguei um De primeira Vocês viram agora Peguei isso aqui Eu peguei ele Vocês viram agora mesmo Minepore Esse aqui já é bom No Minepore Galera Ou seja Eu estaria bem nessa Bem de boa mesmo Entendeu Agora vamos ver outro agora Eu vou equipar ele Para vocês verem aqui Vou equipar ele aí No lugar de uma De alguma ferramenta aí E vamos coletar lá Para vocês verem agora O Minepore Como ficou Deixa eu ver aqui rapidinho O que foi retirado aqui É Foi retirada a coroa Então a coroa fica lá E eu vou coletar lá embaixo De novo para vocês verem Foi 327 Não foi o que eu coletei No bloco de mil Deixa eu ver se o bloco É de mil Aqui ó Vamos ver quanto eu vou coletar agora O Minepore Vamos ver Vamos ver agora Vai arrancar quantos Ó Arrancou Nossa Arrancou 552 Galera 552 Ou seja Aumentou muito mesmo O Minepore Ou seja Mas o valor dele Diminuiu muito também Entendeu Porque eu tirei a A minha coroa Vocês viram lá Minha coroa Estou um pouquinho Irritada galera Então eu não estou puxando Muito a voz Beleza Espero que vocês entendam aí Cara Está muito difícil Essa mudança de tempo Está um pouco frio aqui Aí complicou um pouquinho Na minha voz aí Mas tudo bem Vocês entenderam aí Mais basicamente Então é isso galera Espero que vocês tenham Entendido aí o vídeo Deixa bastante like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Beleza Tamo junto Esse foi o vídeo Para vocês De hoje Vamos dizer assim né Vou postar mais vídeos Logicamente para vocês Então fiquem bem atentos no canal Ativar todas as notificações Entendeu Porque vai aparecer aí Para você marcar Uma dessas três opções Quando você apertar No sininho ao lado Aí você aperta Receber todas as notificações Beleza Então estamos juntos Até a próxima E falou